unboxing jamur bikes você que tava procurando aí por coroa shimano aquela coroa do meio né de espelho velas triplas para bikes 27 marchas padrão aí shimano 104 milímetros nesse bcd que a medida aqui entre os parafusos da coroa cara tá aqui nós temos modelo alívio né essa aqui da linha alívio a fcm 430 para bicicletas com 27 marchas se você aí já deu um cacete na tua pedivela já gastou a coroa tá aqui ó coroa em aço né porque pedivela ali na coroa do meio aquela que mais gasta é bom que seja em aço porque mais pesado mas vai durar muito mais nas suas perninhas tá sistema 4 4 furos aqui na cor prata compatível com todos os pedivela estimando de 27 velocidades tá coroa tripla coroa do meio na mão aqui para você não joga mais